Eu não me enganei pra fazer isso. Você não é louco a pena? Não! Nossos comerciais que estão aqui. Meu caralho! Não me engança a minha sogra, meu caralho. Caralho, meu caralho. Minha sogra morreu com essa mentira. Sou bandidinho. Que é bandidinho, caralho, caralho. Bandido, caralho. Minha sogra morreu com essa mentira. Minha sogra morreu com essa mentira. Você me mandou um atiado. Me pediu o teu gão, seu palhaço. Isso é mentira, seu cobrado. Isso matou minha sogra. Sou covarde, filho da fonte. Covarde. Ditador! Ditador! Chega, meu caralho. Chega, seu cobrado. Senta na cadeira e chega. Não, você vai na cadeira e chega. Ditador. Tem que ser expulso. Tem que ser expulso. Isso, filho. O cara não vai tomar cadeira. Nossa, né? Não dá pra ficar continuando. O cara não vai tomar uma das fundadoras. O cara não vai tomar uma das fundadoras. O cara não vai tomar uma das fundadoras. Aí sim, esse lugar não vai tomar uma das fundadoras. Olha, agora eu não fiz. Tem que expulsar, né? Depois eu vim expulsar. Tem que expulsar. Errou, hein? E o Rui? Tem que ser expulsado. O cara não vai tomar uma das fundadoras. Tem que ser expulsado. Tchau. 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 Obrigado.